Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o João do canal João Sena Suza. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje, vamos ver aqui um top 10 dos feiticeiros mais poderosos da saga Ben 10. Mas antes de começar eu te peço, que deixe seu like e se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Feito isso, bora lá pro vídeo. Galera, aqui em primeiro lugar da nossa lista está Aput, aparecendo no episódio A Arma de Ben 10 Clássico. Aput não tinha ataque e nem poderes mágicos, utilizava bem mais a sua força bruta. Ele é o deus da morte. Seguindo a mitologia maia, Aput é o deus e rei de Shibaya, que era o pior dos nove infernos na mitologia. Às vezes, até mesmo sendo referenciado como um destruidor de mundos, Aput era sempre representado como um esqueleto ou cadáver, usando uns sinos. Às vezes com a cabeça de uma coruja ou jaguar. Em outras representações, Aput é mostrado com o abdômen exposto e inchado, marcado por feridas sangrentas fedidas e a pele coberta de manchas de cor escura, já no estado de decomposição. Sendo assim, dá pra perceber que ele possa ter poderes de necromancia, Pois aqui está diretamente relacionado à magia, pois como foi dito antes, a magia é a essência vital de todos os vivos. Isso é ainda mais reforçado quando sabemos, que o ato de reviver os mortos, é considerada a magia negra, Mais sombria e proibida de todas. Como vimos nos episódios, o inimigo da minha inimiga de Ben 10, tornozelo alienígena. Eu quero meu pai de volta, teu pai tá morto. Por enquanto sim, mas meu motor de feitiços vai mudar. Esta história é a mais sombria das magias negras, é proibida. Mas ainda assim, como não há nada confirmado sobre esses possíveis poderes de Aput, Mas mesmo assim ainda vai começar nossa lista, sendo o primeiro. Ele se baseia unicamente em possibilidades e não em fatos. Agora em segundo lugar, nós temos o bem supremo de Ben 10, de supremacia alienígena. Apesar de ser extremamente poderoso em magia, O bem supremo apenas demonstrou a capacidade, de criar uma corrente de magia. Isso é que sabemos, que ele consegue fazer com magia. Embora possivelmente, ele saiba mais um pouco que isso. Já que de acordo com ele, depois de anos com uma anodita, ele aprendeu alguns truques. Depois de anos com uma anodita, você aprende alguns truques. Mas assim como Aput, apenas temos possibilidades. Mas seu feito já é o suficiente para colocá-lo, acima do deus da morte. Agora galerinha em terceiro lugar, é o Thomas Dingas, que foi o antagonizador de Natal do Ben 10 clássico. Além de ter uma forma desconhecida, ele por acidente ou de propósito, Acabou enfeitiçando o vilarejo onde ele morava, em 1928. Localizado em algum lugar no Vale da Morte, o feitiço, Que parou a vila no tempo das décadas de 1920 e 1930. Transformou as crianças em elfos, e deu vida a brinquedos, A partir da máquina do Dinga Leitor, no episódio, A máquina também é referida como algum tipo de maldição. Por isso, Esgud foi uma das crianças transformadas em elfos. Depois que o Ben conseguiu destruir a máquina, transformada em massa cinzenta, O povoado foi liberado da maldição, deixando ele furioso. Ele também tinha a capacidade de alterar a realidade da vila, Fazia nevar as estruturas natalina. Essa realidade foi desfeita quando Ben, Como Exectoid, cumpriu o propósito da vila de entregar presentes. Não se sabe como o Dingas criou o Dinga Leitor, Mas o fato dele ter conseguido criar uma máquina ou maldição, Que alterou toda a realidade da vila, É um feito genial que diferencia dos anteriores. Agora em quarto lugar temos o Spellbinder, Que é o pai da Inca Atriz Irmão do Rex. E nessa lista, o que mais vai determinar, Os colocados é o nível de habilidade, E a experiência com magia, E alguém que com certeza podemos imaginar, Que teria esse nível superiores a todos os outros que citamos. Esse é o pai da Enca Atriz, Que não só viveu anos de sua vida em Ledordomain, Que é o reino de onde vem a magia, Mas como, Também teve seu poder reconhecido pela, Sua filha e seu irmão Rex, Mas seu feito mais impressionante, Foi ter sido um dos poucos seres mágicos, Que tinha poder para opor a Joete, A que na época possuía a runa Af, Ledordomain, É visto como tendo pelo menos em torno de 600 almas vivas, O Spellbinder foi tão forte, Que havia conseguido, Enfrentará a de Wita, Pou o tempo suficiente, Para que o Rex pudesse fugir, Com a Inca Atriz para a terra, Antes de ser morto, Assim até mesmo a de Wita, Passou a respeitar Lou provadice, Que quando a Inca Atriz conseguiu ferir a do Atia, Ele alega, Que ela havia herdado o imenso poder místico de seu pai, Você conseguiu me ferir de verdade, Você deve ser a filha do feiticeiro, Como sabemos, O Eidwaita governou toda a dimensão do Letordomain, O que, Torna todo esse reconhecimento do poder do Spellbinder, Ainda mais impressionante, Agora em quinto lugar, Temos o Estrela Sombria, Normalmente, Não tão poderoso que os quatro últimos citados, O Estrela Sombria em seu melhor momento, Que foi no episódio Ninho do Amor, Onde seus poderes cresceram grandiosamente, Por ter toda a magia do universo à disposição, Capaz de tirar o poder do ar, O tornando forte o suficiente para, Resistir aos mísseis do Normassauro Supremo, Como se eles não existisse, Mesmo podendo criar monstro de pedra, Assim como em Cantriz, Em um miniverso, Podemos ver ele sendo Sombria diretamente, Fazendo feitiços e magia, Com o livro de feitiços da Gwen, O que implica que sua afinidade mágica aumentou com o tempo, O que só o tornaria potencialmente ainda mais poderoso, Um fato interessante de se apontar, Vimos que sempre que Maicon absorvia grandes quantidades de magia, Ele consegue restaurar sua saúde, Cura as lesões de sua pele, O que teoricamente pode significar, Que em uma dimensão como o LED também, O Maicon, Poderia sugar toda a energia infinita da dimensão, Ele se tornaria praticamente imortal, O fato do Estrela Sombria aparentar, Não ter o limite do quanto de poder, Ele consegue absorver, Isso coloca acima da Enchantriz em seu bom momento, E isso é algo que ainda mais é forçado, Quando sabemos que o Estrela Sombria, Tem poder para sugar a energia de um, Sábia Celestial Vulnerável, Por isso que Ben evitou, Transformar no Elixis, No episódio na sua Estrela Sombria de Ben, 10, Força Alienígena, Quando ele havia sido aprisionado, Agora em sexto lugar, Temos aqui o Ser Jorge, Um ser tão poderoso, Mas nossa lista não é classificatório, Pois se fosse, com certeza, Ficaria em uma das primeiras posições, Sobre a magia, o Ser Jorge tem o poder da imortalidade, Que para muito também é uma magia, Isso ele já tinha antes de pegar a espada Ascalan, Mesmo ninguém ter esclarecido isso, Para Ro Leal, Nunca ninguém chegou numa conclusão sobre isso, Tinha duas opções, Uma mágica e a Alien, E para ele a solução seria a imortalidade, Pois era a principal, Pois com isso seria também a fonte da juventude, Que com certeza tem alguma relação com magia, Apesar ser uma suposição, Isso é a única magia que encontramos nele, Além de ter a força sobrenatural e sua imortalidade, E em sétimo lugar temos aqui o Ignácio, Que apareceu no episódio O Inimigo da Minha Inimiga, Ignácio é um monstro de pedra, Dos mesmo monstros que a encantriz costuma invocou, Em ele a Força Supremacia Alienígena, Que de alguma forma, Conseguiu a capacidade de falar, Já sendo um escriba, Ignácio se tornou lutador, Na luta pela liberdade, Em Lerd Dormen contra o Daweyte, Quando o Daweyte foi derrotado no episódio, Onde a magia acontece, Ele se retirou para um exílio alto imposto, Quando o povo começou a disputar, E foi lutar por Lerd Dormen, Sendo racional, Ignácio os apresenta, Poderes que nenhum outro monstro de pedra apresentou antes, Tendo a capacidade, De manipular a mana e a magia, Em forma de disparos de magia, Com diferentes efeitos, Uma característica interessante desses poderes, Que diferencia de muitos personagens, A mana de Ignácio é da cor branca, Isso pode ter alguma relação com pureza, Isso poderia ser uma explicação, Do porquê ele não é irracional, Igual os outros monstros de pedra, Como ele apresentou, Poderes de magia em mana durante o episódio, Isso faz com que ele seja diferente dos outros, Pois ele de fato, Apresentou poderes de magia, Poderes esses que apresentou ter algo de especial, Agora o oitavo lugar, Fica com o feiticeiro Rex, Que por ser tão poderoso, Dispensa questionamentos, É um dos vilões mais fortes da saga, Rex é um dos poucos vilões, Que apareceu em todos os episódios, Ele possui umas habilidades mágicas, Muito consistente, Tipo a levitação, E a rajada de energia, E também a manipulação de elementos, Como água, fogo, terra e plantas, Geração de campos de força, Animação de objetos, E até mesmo manipulação da materia, Dentre muitas outras coisas, Sem contar os artefatos, Os itens mágicos aqui, É interessante ressaltar que, Como demonstrado em um miniverso, Rex começou a trabalhar como professor, Na faculdade que era, Onde Gwen estudava, Pois ele concluiu que, Seria um caminho mais vantajoso, Isso de acordo com o Derek, Ele gerenciava a biblioteca da faculdade, Ele começou a colecionar vários livros mágicos, E como podemos ver na série, Sua magia era drasticamente aumentada, Tudo isso deixava ele imparável, Com isso também explicava que, O Rex conseguiu adquirir, Ainda mais conhecimento mágico, Do que já possuía antes, Algo importante de dizer, É que o Rex usa principalmente magia negra, Que é a magia feita, A partir da mana impura, Por isso a magia de Rex, É diferente da de Gwen, E da Inca Atriz, E galera agora em nono lugar, Temos a Gwen do futuro, Uma boa posição para ela, De acordo com Derek, Ela é mais forte, De que Rex e Inca Atriz, Lógico em termos de poder e conhecimento, Como podemos ver em ambos os futuros, Tanto do clássico, Como de Universo, Alguém conseguiu recuperar os amuletos de Bezel, No futuro de Universo, Sabemos que foi pelo fato do amuletos, De alguma forma, Recriados novamente junto a chave, No futuro do clássico, Bob diz que, Gwen viajou na dimensão de Benzal, Mas o que torna alguém do futuro, Ainda mais acima no Rex, É que também nos é dito por Derek, Que ela poderia lutar com a Verdona, Que não só é uma nudita extremamente poderosa, Mas também experiente, E isso faz com que Gwen fique acima de Rex do Reboote, Toda a gama de poderes que ela já tinha com 16 anos, Como os inúmeros consultos de mana, E também poderes telepatas, Mas como também um amplo arsenal de feitiços, Que com certeza, Não só foram aprimorados em seu futuro, Mas também adicionalizar um conjunto, Ainda maior de possíveis poderes, Que ela desenvolveu ao longo dos anos, Bom galera, E para finalizar em décimo lugar, Temos a Encantriz, A Encantriz foi a única vilã, Que conseguiu matar o Kevin, A Gwen e o Ben, Mesmo que não seja para sempre, Assim como o Rex, Ela possui uma enorme quantidade de poderes mágicos, Envolvendo telecinese, Manipulação dos elementos, Geração de rajados de energia, Lançamento de feitiços, E tem a capacidade de se transformar em um dragão, É visto durante a época, Em que ela governa o Lastedomain, Quando a Ajuete foi derrotado, Houve uma guerra pelo poder da dimensão, Como sabemos, A Encantriz conseguiu vencer a Toadles, Somente de estar lá, Seus poderes aumentavam consideravelmente, Já que a magia não funciona, Tão bem na terra, Quanto no Ledio Domain, Mas os maiores feitos, Que vemos da Encantriz em Ben 10, Foi em um miniverso, Onde ela pode vencer parcialmente, Seu tio X, Também a Gué, E até mesmo o feiticeiro mais poderoso, De todos os tempos, O Benzel, Apesar da Encantriz, Ser extremamente poderosa, E ter muitos feitos consideráveis, É importante lembrar que, Muitas vezes, Ela teve a ajuda de itens mágicos, E semelhantes, Pode vencer o Rex, E o Fantasma, Utilizando o Cajado das Eras, Ou quando matou o trio Ben, Gwen e Kevin, Usando a máquina sugadora de almas, E é por isso que, Vamos dar o décimo lugar, Bom galera, Esse foi o vídeo de hoje, Espero que tenha gostado, Se gostou deixa seu like, E se inscreva no canal, Ative o sininho para receber notificação, Toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, Muito obrigado por assistir o vídeo, Falou e fui!